Muito triste, muito triste pela situação que se encontra na verdade, não só o nosso país, mas mundo afora. Uma pandemia que começou na China e que já atingiu quase todos os países do mundo, uma pandemia global, uma pandemia mortal e que já ceifou a vida em muitas pessoas. E por incrível que pareça, com a nossa mídia de forma até cansativa, porque nós ouvimos falar do coronavírus faz mais ou menos umas duas semanas exaustivamente por todos os órgãos de comunicação do nosso país e do mundo. E mesmo assim ainda tem algumas pessoas relutantes em seguir aquilo que é determinado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Nós, por exemplo, uma festividade que nós ficamos aguardando ansiosamente é a Sessão Solene, no dia 26 de março, uma sessão muito bonita. Uma sessão onde se reúne diversas autoridades, inclusive de fora do município. E, por uma questão de prudência e, obviamente, de obediência, ela está cancelada esse ano. Nós não faremos. Nós estamos com acesso restrito à Câmara Municipal. Mas não porque a gente não gosta do povo. Não porque nós não queremos receber os munícipes aqui na casa, que é deles. A casa não é dos vereadores, a casa aqui é a casa do povo. Mas, vereador Fabinho, veja que dificuldade que encontramos. Ainda temos que, muitas vezes, dar explicação para as pessoas o porquê que está fechado a Câmara Municipal. Nós ainda temos que passar por isso, porque tem pessoas que elas querem desafiar o perigo. Eu estava, domingo, agora, na minha igreja assistindo a missa. Uma missa que, na verdade, foi transferida. Nós estamos assistindo a uma missa ao ar livre para que minimize os efeitos de uma possível contaminação. E o meu padre, o padre Ubirajara, que é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa estudiosa, uma pessoa muito humana, uma pessoa antenada em tudo aquilo que acontece no nosso mundo, ele muito bem lembrou, ele falou que começamos o ano, todo mundo com medo de uma terceira guerra mundial, quando começou os conflitos no Oriente Médio. E aí vem um vírus, um micro-organismo, que não se vê a olho nu, somente por microscópio, e faz um estrago tão grande. E aí também entra, obviamente, a parte espiritual, né? Que nós precisamos e temos que contar, simples, unicamente, com Deus. Se for da vontade de Deus que você vai pegar essa doença, você vai pegar. Não adianta. Porque a transmissão desse vírus é muito fácil. Muito fácil. Basta você cruzar no caminho de uma pessoa que esteja infectada, se ela espirrar do seu lado e ela, obviamente, que atingir você com secreções, vai ser muito difícil de você não estar contaminado e você não contrair o vírus. Então, é um momento que o Brasil precisa de muita oração também. Obviamente que os cuidados têm que ser tomados e com muita responsabilidade, principalmente pelos agentes públicos. Até porque nós não estamos preparados para uma pandemia. Eu estava vendo hoje de manhã o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, pedindo, pelo amor de Deus, para que as pessoas não saiam de casa, para que as pessoas fiquem lá, porque lá já está instaurado há muito tempo um caos na saúde. O Rio de Janeiro, acho que de todos os estados que tem, hoje, quando se fala de saúde pública, eu acho que é um dos piores estados que tem no Brasil para se combater qualquer tipo de pandemia ou de epidemia. Então, é um momento de muita reflexão. O prefeito municipal cancelou todos os eventos públicos para que evitem aglomerações. E foi muito inteligente, porque o prefeito Fulham está sempre um passo na frente. Quando alguns governantes ainda estavam ali pensando se seria a decisão acertada ou não, ele, de pronto, já tomou a decisão e já começou a cancelar. Porque, realmente, a coisa é muito grave. O Brasil não está preparado, não está preparado para o que pode vir. O que nós podemos fazer, como cidadãos, é fazermos a nossa parte. É ficar atentos às notícias. Aqui, como bem disse o vereador Wilson Zufo, fez um projeto, agora, relevante, que a gente possa fazer a higienização das mãos, evitar contatos, evitar lugares de grande aglomeração e ter paciência. Até porque o nosso maior bem, na verdade, é a saúde. Sem saúde, você não faz nada e você não é ninguém. Às vezes, a gente luta tanto e briga tanto para conseguir bens, para conseguir dinheiro, e, às vezes, a saúde, a gente passa, não prestar tanta atenção na saúde e, sem saúde, nós não somos ninguém. Eu, ontem, recebi diversas ligações e isso nos entristece mais ainda. Alguns amigos que são feirantes e as feiras também foram canceladas por um motivo óbvio. A nossa feira noturna, aqui de Baruri, de terça-feira, você mal consegue andar. O horário de pico daquela feira, você tem que desviar das pessoas e tanta gente que vem não só da cidade de Baruri, como das cidades vizinhas. E se o prefeito não toma essa atitude, não fica só dentro do nosso município, ele se alastra. E aí o prefeito tem que tomar uma medida dessa e os feirantes me ligando e me contando e relatando que, obviamente, eles dependem disso para sobreviver. Olha que ponto nós chegamos. É triste demais, eu fico muito triste, porque eu não tenho o que falar e não tenho o que fazer. Ontem me ligou um amigo meu que tem uma barraca aqui de venda de sanduíches. Ele falou para mim e falou, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque eu não sei quanto tempo vai demorar essas restrições ou quanto tempo vai se levar para combater isso. Isso dói no fundo da nossa alma, vereador Luizinho. Porque a gente sabe que aquela família vai passar necessidade, porque o que eles ganham é para a manutenção mensal deles. Não são pessoas ricas, não são pessoas abastadas, não são pessoas que estão preparadas para sofrer uma pancada dessa, podemos dizer assim. Então me entristece demais. E eu vejo em alguns países, países civilizados, países de primeiro mundo, quando acontecem esses fatos, eles são solidários. Eu vejo, por exemplo, um país que eu gosto muito e que, modéstia à parte, eu sou muito fã, até porque tenho muitos amigos e parentes que moram lá, que é os Estados Unidos. Ontem mesmo eu falei com um tio da minha esposa que mora no estado de Massachusetts. Eu perguntei para ele como é que estava lá. Eu falei, Luizito, como é que estão as coisas aí, meu amigo? Tudo tranquilo? Aí ele falou, não, para que tenham muitas restrições, mas graças a Deus o governo aqui é muito bom. Eles controlam os preços. Lá, por incrível que pareça, alguns produtos baixaram de preço para atender a população. Aqui é o contrário. Aqui existem os oportunistas, as pessoas que não têm solidariedade, as pessoas que querem que o povo brasileiro se lasque. Essa é a palavra certa, correta. Vejam quanto é que está o álcool em gel, já. Daqui a pouco, vereador Fabinho, vereador Alain, vereador Luizinho, vereador Rafa, uma fruta que custava um real mas está custando dez. Porque eles são desse tipo. O povo brasileiro não é um povo solidário e que olha lá a cor da bandeira e morre por ela. Vão começar a explorar o povo e quem vai sofrer sempre o povo mais humilde. Ontem eu fui no Giga fazer uma compra normal, como eu faço toda semana. Já estava numa coisa assim horrorosa, parecia que era o fim do mundo, parecia que nós íamos entrar numa guerra mundial. O povo brasileiro tem que ser um povo ordeiro. Tem que se mostrar um povo solista, tem que se mostrar um povo justo. Agora é a hora de ajudar aquele que tem menos. Agora é a hora de fazer o que fazem os países envolvidos, de baixar o preço ou de pelo menos manter, não de se aproveitar. Infelizmente, muita tristeza e até pesar, a gente fala que há pessoas que ainda lucrem com a miséria e com a desgraça dos outros. Triste. Fico muito triste de vir aqui essa tarde e falar isso. A gente esperava por parte de algumas pessoas e algumas pessoas que detêm o poder aquisitivo e que têm condições de fazer com que a máquina gire, até porque o Brasil estava começando a dar uma despontada, começando a ter um crescimento e agora sabe-se Deus, vereador Silvio Macedo, o que vai acontecer com uma economia que já estava, não estava bem. Nós estávamos vivendo em alguns estados uma economia colapsada e aí fica difícil de a gente tentar aqui como governante saber o que pode acontecer e o que pode ocorrer na próxima semana, amanhã, no próximo mês. Mas um pedido que eu faço ao nosso povo de Bariri, que é um povo muito bom, acredito que é uma cidade maravilhosa e abençoada por Deus, é para que a gente primeiro faça a nossa parte, segundo, vamos entrar em oração por todos aqueles que estão doentes, porque é o que nós podemos fazer, entrar em oração também para os profissionais de saúde, porque nós vamos depender dele mais do que nunca, tem pessoas que já estão trabalhando numa carga muito forte, adobrando, porque está começando a faltar alguns profissionais de saúde em algumas áreas e alguns estão tendo que cobrir outras regiões, então vamos pedir a Deus que possa começar a fazer aí, derramar as bênçãos num país tão abençoado como é o nosso, conscientizar as outras pessoas que podem ajudar e que infelizmente querem lucrar com esse tipo de situação que o país vive hoje, o mundo está vivendo, vamos pegar bons exemplos, vamos deixar os maus exemplos para outros, vamos procurar ser solidários, mas principalmente, eu peço a população de Barri que entenda que o momento agora é um momento de fazermos a diferença, todos aqueles que precisarem muito de um serviço municipal, podem vir, aqueles que não precisarem, esperem um pouquinho, vamos esperar passar esse momento crítico, porque o vírus é uma coisa altamente contagiosa e que não existe controle nenhum a ser feito, inclusive, conversando com a diretora legislativa, doutora Adriana, essa semana, foi essa semana ou semana passada, doutora, que teve um contaminado já, na sexta-feira passada, para os senhores entenderem, todos aqueles que nos assistem, já teve aqui uma pessoa na Câmara contaminada e positiva com o efeito já registrado, como estatística na cidade de Bariri, com o coronavírus, o famoso Covid-19, esteve na Câmara Municipal, com quantas pessoas ele falou, com quantas pessoas ele teve contato, não se sabe, eu sei que ele esteve aqui, e o vírus funciona assim, ele vai no vereador Luizinho, pega na mão do vereador Luizinho, depois pega na mão do vereador Luizinho, pega na mão do vereador Rafa, o vereador Rafa pega, e assim vai, o vírus é assim que se transmite, não tem segredo, é que nem quando ocorrem aqueles surtos de gripe, porque na verdade o Covid-19 é uma gripe alterada por alguma mutação, sabe-se lá como, e que ainda não tem, aliás, a gripe em si também não tem a cura específica, então nós temos que ser prudentes nesse momento, fazermos a nossa parte, então, a todos aqueles que às vezes não querem entender o motivo porque fechamos, que me perdoem, mas essa é a determinação e será mantida até segunda ordem, alguns gabinetes, por opção dos senhores vereadores e tem que ser respeitado, serão fechados, todos aqueles vereadores que quiserem fechar o seu gabinete, terão seus gabinetes fechados, e isso não é segredo nenhum porque não é só a Câmara Municipal, Poder Judiciário está fechado, Ministério Público está fechado, todos os órgãos do país onde há grande circulação estão fechados, então não é que a Câmara Municipal de Barií está inventando alguma coisa não, ou porque nós vereadores, ou o presidente, ou o prefeito não quer atender o povo, é porque é um momento agora de reclusão, é um momento de reclusão e principalmente, vereador Silvio, de oração, temos que orar muito, vereador Reinaldo, todos aqueles aqui que tem sua fé, pedir para que Deus possa derramar a sua misericórdia em cima de nós, porque qualquer um aqui está sujeito, rico, pobre, o milionário, o presidente da República, aliás, na comitiva do presidente da República tinha um ministro que estava infectado, e que graças a Deus pegou, parece que bem leve, já está bem, mas está em quarentena para que não seja transmitido, então vamos fazer nossa parte, nós vamos estar informando aqui semanalmente à imprensa, a todos aqueles que nos assistem, e vamos posicionar a população de Bareri toda semana como está o quadro na nossa cidade, fico aqui já, aqui, deixando bem claro, aos vereadores, aqueles que estão no grupo de risco, não precisam vir, como já foi dito, mas eu volto a repetir, é bom que não venham, vereadores, presidente, pode concluir em um minuto, muito obrigado pelo tempo de um minuto a mais, mas eu quero só deixar aqui bem claro isso, aos senhores vereadores, por favor, que estão no quadro de risco, não venham para cá, porque nenhum risco vale a nossa vida, peço que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe todos aqui presentes, e que possamos, se Deus quiser, abençoar, semana que vem, trazer notícias boas. Próximo vereador, inscrito, para fazer uso da palavra, em explicação pessoal, vereador, Luizinho do Camargo. Boa tarde a todos, cumprimento aqui o Novos Pares, a diretora, internauta, jurídico. Realmente é triste vir nessa tribuna depois de escutar isso que o Fabião falou, o nosso presidente, muito triste que está acontecendo esse coronavírus. Ele citou aqui os prejuízos, que vai bem além do que ele falou, que vem aí atingir também os comerciantes, as empresas, os empresários. Você imagina um empresário que tem aí seus 30, 40, 60, 300 funcionários para pagar a folha de pagamento, botar em dias no fim do mês a sua folha de pagamento, dependendo da venda, dependendo da saída dos seus, dependendo do seu comércio. Vem também aí a nossa linha de ônibus, porque eu vou falar só da nossa cidade, que é a Benfica, a principal aí. Quantos funcionários não tem ali, que chega ao fim do mês, o seu presidente precisa botar em dias a folha de pagamento de todos os seus funcionários e com a baixa que está tendo do funcionamento dos ônibus em nossa cidade. E assim vai por todas as cidades e por todo o Brasil, esse grande prejuízo que nós estamos tendo aí, deixar aqui registrado essa matéria. E antes de falar das minhas indicações de hoje, algumas outras coisas pendentes aqui, queria também falar de uma notícia boa, chega de notícia ruim, falar de uma notícia muito boa que está bombando nossa cidade, fiquei sabendo na minha casa através dos jornais, da rede social, mas é muito boa e eu não poderia deixar de citar aqui que é a justiça eleitoral mantém a precandidatura do nosso prefeito Rubens Furman. Essa notícia veio para quebrar um pouco esse clima do coronavírus, né? É um vírus do bem, né? Um vírus do bem que vem pelo outro lado para quebrar um pouco. Toda cidade aí está feliz, o comentário é um só por todos os lugares que a gente chega e eu também não poderia deixar de registrar aqui a minha satisfação, o meu prazer de mais um ano letivo que a gente está aí, mais uma, vamos dizer assim, uma luta para continuar esse trabalho aqui, ao lado do nosso grande prefeito, está apto a disputar a sua eleição, mais uma vez, a sua sexta legislatura, né? Onde todo mundo falava que estava inelegível, inelegível, agora, espero que essas pessoas que falavam isso se unam, venham, junte-se a nós e vamos fazer o que nós puder, tudo que for possível, por um abaruiri, cada dia melhor. E quero ser breve aqui, quero falar também de um, uma indicação minha, que na verdade, poderia ser um projeto, mas é uma indicação, passou despercebido aí, pelos novos pares, porque não é um projeto, se fosse um projeto que tinha gerado discussão, e tinha dado vários comentários, mas eu tenho certeza que nossos nobres pares aí iriam aprovar, se fosse um projeto. Mas é uma indicação de relevância, tendo em vista que nossa cidade vem sofrendo com várias enchentes, principalmente ali o Bolevar, o Centro, a Teja de São Pedro, o Belval, não sei, mas é a principal área que está sendo atingida. Então, esse vereador aqui, preocupado com isso também, assim como o prefeito, todas as autoridades preocupadas com essa enchente, eu fiz uma indicação, propondo ao nosso executivo, fazer duas galerias pluviais, e ali do Centro do São Pedro, está o número aqui certinho, ali em cima da avenida, Enriqueta Menos Guerra, e também em cima da avenida, 26 de Março. Essas duas galerias, num tamanho proporcional, eu coloquei o mínimo aqui de dois por dois, podendo ser uma galeria bem maior, dependendo da engenharia, dependendo da empresa, e dependendo do nosso prefeito, tomar decisões dele. Essa galeria de água pluviais e esgoto, ela sairia do Jardim São Pedro, em cima da própria avenida, paralela ao rio, paralela ali ao rio, Barueri Mirim, eu acho que é esse, não sei, o Laranja Azeda, não sei, aquele rio ali, que passa pelo Bolevar, e descarrega no Rio Tietê. Essas duas galerias, sairiam dali também, pela avenida, e descarregariam no Rio Tietê, sem, sem essa, sem precisar usar esse rio nosso aí, que vem de Itapevi, vem de Jandira, e já vem sobrecarregado, e eu tive que fazer muitas pesquisas, como eu trabalho com obra desde dois mil, desde oito anos de idade, sempre fui empreiteiro de obra, virei empreiteiro de obra, virei empresário de obra, e até ser vereador. E, tendo conhecimento de vários engenheiros, procurei eles para procurar uma solução. E um engenheiro, que foi meu engenheiro quando eu tinha uns 20 anos, ainda está vivo, graças a Deus, e ele me deu essa, essa ideia de fazer essa indicação. É uma pena que poderia ser um projeto, mas é uma indicação que eu creio que vai resolver o problema do centro da nossa cidade. Ela tem um tamanho de dois por dois, seria quatro metros cúbicos de água, de água fluvial, e também esgoto. Tendo em vista que a nossa cidade ali do Jardim de São Pedro está bem sobrecarregada de moradores, e essa água vem quando chega ali no rio Barueri Mirim, ela não pode, ela não entra no rio, porque o rio já está cheio, por isso que está causando essas enchentes. E essas duas galerias, eu creio que vai gerar um transtorno ali de imediato ali, no fluxo de veículos, ônibus ali no centro, mas é normal, tendo em vista que depois de uns meses de obra, não sei quanto tempo levaria, é um quilômetro e pouco de galeria, não é muita galeria, e talvez essa galeria tenha menos custo do que os piscinões que está sendo já cotado pela Secretaria de Obras e que também foi indicação desse vereador, mas os piscinões, os técnicos falam que esses piscinões não vão resolver, por quê? Esses piscinões não vão escoar água imediatamente. Quando você pega três dias de chuva, quatro dias de chuva, esses piscinões vão transbordar e vai gerar o mesmo problema. E nós fazendo essas galerias independentes, despejando no rio, direto no rio Tietê, que não é um trecho muito longo, a nossa água da nossa cidade não vai depender mais do rio Barueri e Miri. A água fluvial e a água de esgoto vai descarregar direto nessas galerias que vão suportar com certeza e poderia fazer até um escape para o rio Barueri e Miri. Se ele transbordar, ela vai descarregar nessas galerias e essas galerias iriam, sim, resolver o problema da nossa gente. Então, eu fiz essa indicação e eu tenho certeza que o nosso prefeito não vai negar de fazer essa galeria porque é para o bem da nossa cidade. Eu não estou fazendo aqui para me engrandecer estou fazendo aqui por uma Barueri cada dia melhor, que é meu logo. Antes de eu ser vereador, esse logo já existia e eu falei que chegando nessa Câmara que se eu conseguisse aprovar um projeto, mas que fosse um projeto que gerasse o melhor estado da nossa cidade e para o bem de nossos munícipes. Então, está aí, a indicação vai chegar na mão do nosso prefeito. Eu tenho certeza, eu vou sentar com ele, vou conversar com ele e eu tenho certeza que as autoridades junto ao nosso prefeito, a engenharia, os nossos secretários competentes aí vão, sim, ajudar nossa cidade nessas galerias aí que seria muito importante. E ainda deixando bem claro aqui que essa galeria poderia se estender até a divisa com o Jandir ali seguindo o Rio Laranja Azeda ali pelo nosso estado de futebol, pela arena e ela pode chegar até a divisa, por quê? A nossa cidade vai ficar independente de Rio Barueri Mirim. Nossa galeria, a princípio, eu fiz o pedido aqui só para o centro, mas eu tenho certeza que para o futuro, para um futuro próximo aí, o nosso prefeito não vai deixar de seguir com essa galeria até a divisa das cidades vizinhas aí e com certeza vai acabar de vez com as nossas enchentes. Para prosseguir aqui também, eu quero falar um pouco aqui do meu repúdio do que está acontecendo aí em geral, no Brasil, vamos dizer no Brasil, nossa barulho ainda é diferente. Essa semana mesmo aconteceu aí um homicídio de fenemicídio, onde eu vi ali no jornal hoje que o rapaz se entregou é fácil matar a mulher, depois vai lá e se entrega, aí ele se entrega depois que já passou o prazo de ser preso e isso aí tem deixado a gente muito triste com essa justiça que nós temos aí. Eu acho que precisa haver leis mais severas para tanto feminicídio como o estrupador. Estrupador, por mais que fale vai morrer, vai ser preso, vai morrer na cadeia, eles não têm medo porque eles sabem que uma hora ele vai fugir da cadeia e eles sabem que não vai descoberto. eu creio que lá em Brasília, não aqui em Baruiri, mas falando no nível nacional, lá em Brasília precisa entrar um presidente de coragem, um presidente que fale a língua do povo. Não podemos aceitar cada dia um caso diferente na nossa cidade, São Paulo e por todo o Brasil, um canalha matando uma mulher por nada, maltratando as mulheres e um estrupador invadindo sua casa, pegando uma mulher no ponto de ônibus, levando para estrupar no mato. Eu acho que tem que haver pena de morte sim. Está na hora do Brasil se levantar, está na hora do Brasil ter um presidente de coragem que pelo menos coloque em votação essa pauta que deixe o povo decidir. Eu acho que um presidente que não coloque essa pauta em votação, não deixa o povo decidir, ele está se omitindo. Ele está tomando as de tudo próprio. Isso daí eu estou deixando aqui o meu repúdio porque eu acho que os homens têm que pensar melhor, têm que pensar melhor. Se ele não quer casar, não casa. Para casar, para matar a mulher, não casa, fica solteiro. Estrupador também, com tanta mulher, pegar uma mulher para estrupar. Esse cara tem que ser eletricutado, não sei como ele tem que morrer, mas ele tem que morrer de um jeito que sirva de exemplo para o próximo que tente fazer isso. E assim, eu termino a minha palavra com minha indignação, desejando a todos um bom dia e que se cuidem com essa vírus que está atacando o nosso Brasil, que é essa vírus aí do colônia vírus, né? Boa tarde a todos, fica todos com Deus. Ainda fazendo uso em explicações pessoais, vereador Alain Miranda. Boa tarde a todos. Eu sempre falo boa tarde à imprensa, ao público presente, mas hoje o público não está presente pelos motivos que todos já sabem, né? Meditado Chico, para ajudar na manutenção da saúde da população. Esses pequenos atos aí são primordiais se cada um fizer um pouco, se todos os poderes fizerem a sua parte, nós conseguiremos disseminar esse vírus assustador que vem trazendo pânico não só na cidade, mas no Estado e no mundo, né? Então, eu vim, tenho que me solidarizar e a palavra de ordem hoje aí na cidade é obediência, paciência e muita, muita fé, né? Para que esse vírus não possa chegar em nossas famílias, né? Nossos filhos, é tudo muito obscuro, todo mundo tem uma opinião diferente, todo mundo quer ser conhecedor do assunto, mas as estatísticas aí estão mostrando que realmente não se pode brincar com esse, com essa pandemia assustadora, né? Então, vamos pedir oração mesmo, né? Para a população e muita obediência agora ao que os governantes aí do nosso Brasil, do nosso Estado e do município determinarem. E eu vou plagiar aqui a fala do vereador Luizinho, diante de tantas notícias ruins, ontem à noite tivemos uma notícia muito boa, o TRE ele concedeu o efeito suspensivo de uma ação eleitoral em que o prefeito Rubens Furlan estava sofrendo e conseguiu ter um parecer favorável, né? E hoje, graças a Deus, para o bem da cidade, hoje, ele é, ele está apto a concorrer à Prefeitura de Baderia à reeleição, né? E nós aqui do grupo do prefeito estamos também bastante satisfeitos com essa decisão e isso afasta qualquer fofoca, qualquer manifestação obscura que tente tirar o pleito aí do do prefeito Rubens Furlan. No mais, pessoal, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se manifestando aí e ajudando o governo para que não dissemine mais esse vírus. Hoje, nós estamos aqui na tribuna, acho que todo mundo vai falar um pouquinho, né, Reinaldo? como pessoa pública, nós temos que ser exemplos e temos que dar o exemplo para a sociedade e dizer que nosso atendimento, pelo menos o meu aqui, nós não vamos encerrar, tá? Pessoalmente, não. Encerraremos pessoalmente, porque é uma determinação do presidente, mas nós continuaremos aí com pelas redes sociais, pelo gabinete virtual, WhatsApp, nós estaremos à disposição, eu e a minha equipe estaremos à disposição no que for preciso, no que estiver no nosso alcance aí para a sociedade de barreria. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde. Próximo vereador a fazer uso da palavra em explicações pessoais, vereador Toninho Furlan. Vereador Toninho Furlan dispensando a palavra. Próximo vereador a fazer do uso da palavra em explicações pessoais, vereador Rafa, gente da gente, URC. Rafael Carvalho. Presidente, nobres pares, por presente, internautas que nos acompanham, né, Chico Virela? O vereador dessa casa. Reinaldo Campos também, né? RC, né? Dois RC, né? Rafael Carvalho e Reinaldo Campos. Vem essa tribuna também falar sobre essa situação que o mundo está vivendo, esse caos que nós estamos vivendo e acompanhando todos os dias no trabalho, nas escolas, nas mídias, onde governos e governos estão desesperados por conta desse vírus que tem atingido não só o nosso país, mas todos os países. Alguns com mais sabedorias já estão se preparando para esse surto nos seus países. Homens que sabem governar e que nessas horas você vê o governo dele em ação. Preparando camas com alguns ventiladores, né, para poder ajudar a respiração, porque a gente sabe que afeta os pulmões. E você vê a importância de ter um governo sério, um governo comprometido com uma população do seu país, do seu estado e do seu município. Nós estamos vendo que as pessoas mais idosas são as que são mais atingidas, são as pessoas que são mais vulneráveis. E eu acho que é o momento de nós pensarmos com mais responsabilidades, porque agora é hora de nós também cuidarmos deles. Eles já fizeram muito pelo nosso país e agora com responsabilidade nós também temos o dever de cuidar dessas pessoas que são mais vulneráveis com esse vírus. E o nosso combate contra esse vírus é a informação, é o conhecimento que vai fazer com que esse vírus se afaste de uma vez por todas de todas as pessoas. Vejo as pessoas levando um pouco em brincadeira uma coisa tão séria e já temos algumas vítimas que já foram passadas inclusive em São Paulo pessoas que às vezes estão acamadas sofrendo de outras doenças e estão correndo risco de morrer por conta desse vírus. Então nós temos que se atentarmos com isso e tentarmos dar qualidade de vida para essas pessoas. Eu me lembro que os primeiros casos que apareceram na China e eu acompanhei nas redes sociais eu vi o Ronaldo Caiado Governador do Estado de Goiás recebendo preparando fizeram um amparato na cidade de se eu não me engano foi Penápolis e ele recebeu esses moradores que estavam lá os brasileiros abriu os braços para eles embora muitas pessoas não queriam que ele fizesse isso mas ele foi contra tudo e contra todos e recebeu essas pessoas colocaram em quarentena fizeram várias baterias de exames para ver se realmente eles tinham alguma coisa ou não e por graças a Deus não tiveram nada e foram liberados para viver com as suas famílias então nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil que às vezes eu fico me perguntando será que nós temos condições de enfrentar essa epidemia como outros países essa fica a minha pergunta o meu questionamento por conta da estrutura que nós brasileiros temos talvez a gente não se prepara para muitas coisas que vem acontecer e às vezes se torna tarde então nós temos visto governos e governos desesperados em atender as pessoas que estão passando nesse momento por esse vírus que Deus nos guarde e nos livre quero aqui desde já também agradecer ao secretário de esporte Tom Moisés nós estávamos fazendo algumas visitas quando nós entramos com a indicação da troca do gramado natural pelo gramado sintético e hoje nós estamos vendo que alguns campos já foram contemplados né estivemos no parque viana conversamos com alguns moradores lá vimos a alegria das pessoas que moram ali ao redor visitamos também o campo do maria Helena onde já está um pouco mais avançado e isso fará com que os nossos esportistas tenham uma qualidade melhor em disputar algum campeonato da cidade de Barueri então quero agradecer aqui ao secretário Tom Moisés agradecer também ao prefeito Rubens Furlan por ter atendido essa indicação indicação 797 barra 2018 que dispõe sobre a troca do gramado dos campos de futebol do município de Barueri por gramado sintético é mais barato acredito e não gera muita manutenção visto que o gramado às vezes quando chove as pessoas ainda querem jogar e acaba danificando e causando aí o impedimento do uso do campo quero também aqui falar sobre algumas situações que nós estamos vivendo lá no Parque Imperial eu acredito que não é só no Parque Imperial outras cidades também outros bairros também vivem isso eles estão fazendo algumas redes de esgoto em algumas ruas e essas ruas Tico Vilela nobre vereador dessa casa ficam danificadas por conta dessa rede de esgoto o engraçado que quando é colocado o asfalto numa via pública pelas empresas essa empresa traz o material dela da usina e vem a ser por volta de 170 graus né a química que é jogada em cima da da matéria prima deles e tem que ser esquentada né pra poder ser jogada no asfalto pra depois vir as máquinas e passarem com rolo compressor pra compactar o asfalto só que infelizmente depois que se faz isso que também custa dinheiro não é de graça e quem paga isso é o povo é o contribuinte através do seu IPVA logo após você vê que existe algumas ruas que começam a vazar começam a sair água e as pessoas falam puxa vida mas acabou de colocar o asfalto e agora já está desse jeito porque essa abessa às vezes ela não faz manutenção na sua rede na sua totalidade e aqui em Baranice se paga caro pra isso por isso nós pagamos também conta de água pagamos imposto pagamos a rede de esgoto também só que depois que é colocado o asfalto começa a se estourar a rua começa a vazar ali água e as pessoas ficam indignadas com isso e a Sabesp vem que é uma empresa terceirizada por eles abre o buraco faz o conserto às vezes a grande maioria muito rápido não arrumam como deveria porque se nós pegarmos a Duarte da Costa quando passou o asfalto passou o rolo compressor eu acredito que aquilo ali já está anos e anos daquela mesma forma e começou a vazar água pelo asfalto eles vieram abriram fizeram a manutenção e foram embora e depois de muitos dias às vezes até meses eles vêm para fazer o tamponamento daquele buraco isso que é o pior porque eles abrem deixam lá e fica espalhado aquele monte de pedra misturado com areia onde você vê muitas pessoas que utilizam de uma motocicleta para ir trabalhar às vezes por um passeio acabam se acedentando quando não isso eles vêm faz o tamponamento e vão embora depois de alguns dias começa a vazar novamente então fica aqui essa indignação desse vereador contra isso que é realizado nos bairros porque se não se houvesse a manutenção de fato quando chegasse nesse momento do asfalto não precisaria mais abrir o que já foi feito e o pior eles vêm com uma massa que não é esquentada uma massa normal como se fosse uma areia jogam naquele buraco e põe aqueles aparelhos conhecidos como sapão para compactar na primeira chuva que dá aquilo ali abre de novo e o serviço que foi pago para ser executado com qualidade as pessoas começam a nos questionar começaram a fazer a Cicero Moura o coletor tronco já faz alguns meses que estão lá fazendo e você vê a dificuldade que é para as pessoas passarem lá eu estive lá esses dias atrás desde o começo das obras e quando nós passamos ali com o carro ele bate naquelas valetas por que? eles colocam uma massa na primeira chuva há um afundamento daquela massa e isso prejudica os veículos aí a pergunta é quem é que vai pagar por isso? ou quem já pagou por isso? porque quem foi que pagou por isso foi os munícipes através dos seus impostos e quando você volta lá e fala para eles ah eles vão arrumar nós vamos arrumar e passa o tempo que passa lá às vezes 3, 4 meses e está do mesmo jeito então nós temos que se atentar a isso está aqui o novo vereador Fabinho Imperial também que recebe bastante reclamação as pessoas nos marcam no Facebook questionando se nós estamos fazendo algo para que isso seja resolvido o mais rápido possível e nós estamos aqui falando sobre isso para que essas empresas que são as terceirizadas porque essa abessa não tem como fazer tudo todo esse tipo de serviço então ela terceiriza só que essas terceirizadas elas fazem um serviço de má qualidade o asfalto está lá bonitinho eles vêm cortam o asfalto e deixam daquela maneira maneira que às vezes fica até intransitável pelos veículos tem que se vir na contramão se afastar colocando até a vida das pessoas em risco então fica aqui a nossa indignação nós vamos estar encaminhando aqui alguns ofícios diretamente para eles para eles virem até o local e fazer o conserto eu acho que depois que eles fazem essas valetas para colocar rede de esgoto vereador eles tinham que fazer de novo o recapiamento completo das vias porque eles abrem uma principal e depois vão colocando seus ramais nas casas e fica aquele buraco então eu acho que esse tipo de serviço já era para ser contratado junto com o asfalto vai colocar rede de esgoto então já se faça um cálculo para que vocês também coloquem o novo asfalto porque quem fica com prejuízo são os moradores daquela localidade e são os moradores que transitam por ali então eu vejo que isso é uma falta de respeito e que eles precisam rever essa situação que é a parte no vereador obrigado pela parte vereador Rafa cumprimento aqui o presidente novos pares imprensa né e os internados acompanhando vereador Rafa eu ia usar explicações especiais para poder tocar nesse assunto mas como o post-herência já entrou nesse assunto eu vou apenas aqui pedir ao presidente que faça um requerimento essa casa aqui convocando o pessoal da Sabesp para estar vindo aqui e dar algumas explicações para a gente porque assim é inadmissível que o prefeito e o secretário de obras vá no nosso bairro faça todo o recapeamento e não é possível que eles lá no dia a dia a Sabesp não se atente a isso porque fez o recapeamento faz um mês e você vai lá no nosso bairro está todas as ruas buracadas mas foi por quem? pela própria Sabesp é inadmissível então eu quero ver com o presidente a possibilidade de nós fazermos requerimento e trazer a Sabesp até aqui para poder ver se eles dão uma explicação mais justa justificar o que está acontecendo porque assim eles não prestam serviço para nós gratuito nós pagamos caro pela água deles e pelo esgoto que não é tratado e assim tem algumas coisas nesse contrato da Sabesp que eles precisam explicar para a gente já não cuida bem da água que a gente compra deles não sabemos se o esgoto é tratado ou não aí eles vão lá fazer uma rede de um tronco coletor arrebenta com nossas ruas deixa lá todas as buracadas e a população vem em cima de quem? dos vereadores do prefeito então eu queria ouvir com o presidente o vereador Rapa a possibilidade de um requerimento convocar os deles aqui para dar uma explicação mais plausível para a gente muito obrigado pela parte vereador sabe as palavras não vereador? eu quero aqui pedir para o Câmara se possível se aproximar aqui essa daqui é uma das vias que eles fizeram lá olha só o buraco que está criando ao lado desse aí antigamente era de ferro que chamava era PV olha aqui deixa eu só dar uma aumentada aqui consegue pegar aqui? está vendo? olha o tamanho do buraco que está se abrindo ao lado desse PV que eles colocaram da rede então isso é um absurdo e vai passando os dias vai chovendo e vai infiltrando vai infiltrando daqui a pouco abre-se uma cratera então mais um minuto vereador obrigado presidente então concluindo aqui fica uma falta de respeito com o dinheiro público não é de graça é uma fortuna e a gente cobra 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 passa a mesa então a gente está aqui cobrando falar para os municípios do parque imperial em Barueri que nós vamos fiscalizar sim trazer essas pessoas que fazem esse tipo de serviço terceirizado não é só a Sabesp não terceirizado porque ela também está recebendo para explicar o que de fato eles vão deixar para nós se é uma rua cheia de buraco ou se é uma rua com uma melhor qualidade obrigado a todos tenha todos uma excelente tarde e não se esqueça lave-se o rosto lave-se as mãos e limpe também o nariz para poder entrar a baqueteira próximo vereador inscrito para fazer as explicações pessoais vereador Carlinhos do Açúlio está presente o vereador Carlinhos do Açúlio não está no plenário próximo vereador Carlinhos do Açúlio fazendo uso da palavra em explicações pessoais vereador Carlinhos do Açúlio fazendo uso da palavra em explicações pessoais senhor presidente senhores vereadores quem nos acompanha pela internet os internautas hoje infelizmente não temos público público não presente diz o vereador Alain Miranda mas quero aqui seu presidente só ressaltar a importância vereador Rodrigo também quero aqui só ressaltar a importância das notícias aí que vem falando na nossa cidade essa doença coronavírus aí que pessoal fica tudo preocupado é um momento que se tem que ter algumas medidas mas não é tão desesperador como a imprensa prega né vereador Chico Vilela não é assim porque hoje eu vejo as pessoas que são nascidas aqui aqui na na região nossa próxima aqui né de populosa mas eu que sou sertanejo sou caipira vereador Chico Vilela a gente vê diferente que a medicina hoje está muito avançada então temos que ter cuidado sim se cada um se cuidar de si próprio o mal será resolvido logo em breve eu aqui prestando atenção hoje aqui nos discursos e o nobre vereador Luizinho postou no grupo a semana passada a questão aí de uma maternal achei que ele ia falar hoje aqui mas acabou não falando eu acho que o vereador ficou com medo de falar viu vereador Chico Vilela é um vereador arrojado ali mas ele falou assim não vou mexer porque essa turma é meio perigoso mas ele se preocupa não vereador nós vamos resolver isso aí nós vamos começar a verificar se quer uma palavra obrigado meu nome pela parte você citou meu nome aí mas na verdade diante das circunstâncias das circunstâncias que nossa cidade está vivendo com o vírus também temos aí ontem tivemos aí a boa notícia do nosso prefeito tivemos também a minha indicação que eu deixei em destaque e realmente eu pretendo realmente trazer esse caso para a semana que vem porque é um caso que talvez teremos que falar para o nosso prefeito para tomar tanta atitude sobre isso então por enquanto da minha parte eu não me rebelei porque tinha coisas mais relevantes para falar mas realmente é um caso que está acontecendo aconteceu duas vezes comigo e eu acho que se aconteceu comigo aconteceu com mais alguém eu vou me pronunciar na próxima semana porque eu não quero tomar seu precioso tempo muito obrigado imagina vereador tranquilo mas é que o senhor não é privilegiado mas o vereador Chico Vilela é privilegiado vereador Rodrigo vereador Rafa vereador Luiz do Mercado Silva são tudo privilegiados o vereador também Alain Miranda o vereador Fabinho do Imperial também é privilegiado né porque tem várias maternais aí são tudo privilegiado mas depois nós vamos cuidar disso aí né Luiz do Mercado Silva também privilegiado também é do meu partido mas não entendi ser privilegiado é como o nobre vereador Luizinho do Camargo também é e ele falou que vai falar semana que vem aqui aí vocês aguardam semana que vem aí vocês são privilegiados mas o que me traz aqui mesmo seu presidente é a questão partidária a questão das eleições desse ano as eleições municipais eu vejo hoje uma situação muito complicada e as vezes eu até vejo alguns vereadores falar falar nós somos do grupo do prefeito Rubens Furlan somos do grupo prefeito Rubens Furlan sim o qual tem um carinho admiração um prefeito tem trabalhado bastante vereador Alain Miranda até falou ontem aqui falou hoje aqui da liminar que o senhor prefeito recebeu para disputar as eleições isso é muito importante vereador Chico Villela mas as composições do partido está muito fechada o Democratas ainda faltam os ajustes o próprio PSDB faltam os ajustes ainda é vereador Rodrigo o senhor também precisa se manifestar porque hoje esse grupo que diz que se tem a cidade de Barueri está fechado fechado em 3, 4 partidos inclusive o vereador Chico Villela está nesse pacote aí de partido fechado eu até hoje o vereador Luiz disse que o vereador Chico Villela é candidato a vereador pré-candidato a vereador eu acho que não é viu o vereador Luiz eu acho que não é candidato porque ele já disponibilizou a vaga para a sucessora dele que é a filha por sinal uma boa candidata uma pessoa que deve vir bem votada pode conquistar uma cadeira no legislativo e o vereador Chico vai acabar se aposentando mas é mineiro né mineiro a gente sabe que trabalha muito quieto e o vereador Chico de repente pode até fazer sentido o que o nobre vereador Luiz disse que ele é pré-candidato às eleições municipais eu acredito que não seja porque o vereador Chico falou pra mim Carlinhos estou me aposentando o partido está composto e aí vou eleger minha filha e eu acho que o nobre vereador Chico vai se aposentar mas o seu partido vereador é como o prefeito disse que é supostamente tem que se criar cinco partidos na cidade e aí vamos ter né presidente senhor concorda comigo também presidente então o presidente também concorda de ter cinco partidos quatro vereador em cada partido cinco no partido do prefeito e fazer a distribuição quem é grupo do prefeito quem não é vai pro outro lado então nós vamos ter que fazer uma redistribuição partidária aí até no dia 30 senhor quer uma parte quero sim quero sim vereador Cardinho agradeço pela parte quero dizer pra vossa excelência que eu aprendi na política tempo já que vem na política que a política é assim vereador mesma coisa que você sair ali fora você olha pro céu tá cheio de nuvem e daqui a pouco você entra aqui sai de novo olha novamente não tem mais nenhuma nuvem na política tudo é possível é realmente tá aí caminhando pra que seja a minha filha a candidata mas tudo pode acontecer se eu ver que as coisas tá difícil se eu ver que as coisas ela não tá conseguindo alcançar aquilo que a gente espera até pra ganhar uma eleição eu vou eu venho aí eu venho candidato à reeleição porque não tem um impedimento muita coisa é conversar e acertar essa situação que é só apenas conversar com ela e ela entender pra ficar mais quatro anos esperando e preparando pra pra 2022 24 porque é muito jovem ainda é tem tempo pra poder aí se preparar isso pode acontecer vereador até porque a gente preparou o partido pra nessas condições quando vossa excelência fala de mexer em todos os partidos menos o PTB porque o PTB não tem mais como mexer nele porque ele já tá completo nós já estamos comprometidos ali com o grupo com as lideranças aonde que tá com a chapa completa então depois que a gente assume o compromisso não dá mais pra mexer então o PTB não dá mais pra mexer o PTB a única coisa que nós temos ainda aí precisa aí estamos vendo ainda quatro nomes de mulheres tá faltando inclusive se você estiver pra nos ajudar eu agradeço entendeu quatro mulheres tá faltando mas de homem já tem alguns nas filas de espera aguardando se houver alguma desistência pra gente poder colocar no PTB então tá completo cerrou vereador cerrou seu tempo vereador Chico eu agora fiquei assustado vereador Luiz sempre fala e eu fico assim ah o Luiz tá brincando vereador mas vereador Luiz parabéns pela sua visão viu realmente agora eu fiquei preocupado presidente porque vereador Chico falou que tinha aposentado e agora ah entendi então o PTB já conta com dois vereadores então presidente Fábio só tem mais duas vagas no PTB então só mais duas vagas porque agora já se fazem dois vereadores Reinaldo Campos né vereador e vereador Chico Vilela dessa eu não sabia mas vereador Luiz eu fiquei surpreso agora agora quando o senhor falar eu tenho que ficar mais atento porque o senhor me falou hoje no café e eu não dei muita atenção não mas agora eu fiquei bastante preocupado porque vereador Chico confirma que é pré-candidato a vereador da nossa cidade e eu fico até feliz porque é um vereador atuante parabéns mas não sei quem são os dois vereadores que vai compor a chapa com vocês porque o PSDB tá lá ainda faltando algumas composições o Democratas vereador Rodrigo é um bom nome pra ir pro PTB também PSDB também é um bom nome lá já vai pra seis vereadores né e aí ficaria uma chapa muito boa olha o randau infelizmente ele tem que obedecer mais o nosso prefeito Furlan prefeito liga no viva voz conversa com ele depois ele desconversa eu pelo menos o vereador carlinhos não gosta muito desse tipo de ação conversa tem que ser conversa eu não tenho um bigode até por uma questão da gente acostumar né vereador Chico mas eu sou do tempo que o fio de bigode ponhou na mesa é um documento então tem que ser nessa pegada mas eu acredito que até dia 30 vai ter muita viravolta na política aqui em Baruri prefeito Furlan vai chamar o seu grupo para ter uma nova composição aí o vereador Chico agora já deu uma abertura aí que provavelmente volta a participar das reuniões conosco né vereador Chico pode ser eu acho que de acordo o vereador Luiz é verdade mesmo viu Rafa nós que tivemos aí no diretório do Democratas e até falamos essa questão do PTB mas agora eu acho que eu deixei a desejar na conversa que eu tive que eu falei que é só o vereador Reinaldo Campos mas nobre vereador Chico Vilela hoje já deixa claro aqui a imprensa já pode até publicar isso aí porque novamente na ativa do Legislativo de novo em Barueri e esperamos aí essa composição aí de cinco partidos aí que realmente venha ter aí uma validade na nossa cidade já está encerrando o meu tempo ali quero desejar a todos os senhores vereadores presidente exercício Reinaldo Campos excelente vereador que Deus nos abençoe derrame muitas bênçãos nas nossas vidas que Deus proteja os nossos munícipes dessa pandemia que está sendo anunciada aí por esse coronavírus e vamos ter fé e dar as mãos para Deus e segurar que com Deus e com fé nós venceremos qualquer obstáculo Deus abençoe a cada um dos senhores obrigado seu presidente próximo vereador a fazer uso da palavra em explicações pessoais vereador fabio do imperial boa tarde a todos nobres vereadores imprensa internados acompanha eu venho aqui nessa tarde aqui pessoal dizer né como todos aqui já salientaram sobre o coronavírus né essa pandemia que veio de mundo afora que chegou no nosso país né queira ou não o problema está aí é sério é muito grave muitas das vezes a gente vê pessoas fazendo brincadeiras né nas redes sociais nos grupos de whatsapp mas a coisa é muito mais grave do que se possa imaginar até mesmo por conta que nós não temos a estrutura devida para poder fazer a prevenção né nós não somos um país tão desenvolvido nessa questão de tomar certas medidas para poder evitar essa proliferação de tantos casos que está por vir em nosso Brasil afora aí né nosso estado de São Paulo é um estado na medida possível desenvolvido né temos alguma estrutura agora imagine vocês outros estados da nação né outros estados que encontram em dificuldade de saúde de planejamento né sem recurso a vez né sem recurso para poder combater esse problema que está assolando o nosso país então assim eu queria também é ao mesmo tempo agradecer e parabenizar todos os nossos profissionais de saúde da rede pública de Barueri que eu falo para vocês eles já trabalham muito e nos últimos dois meses aí com essa com essa questão do coronavírus a questão a situação ficou um pouco mais complicada para todos os agentes de saúde tanto o pessoal da enfermagem os médicos toda a equipe todos os profissionais da saúde até mesmo o pessoal da conservação da limpeza é uma situação muito muito grave e a gente tem que agradecer e parabenizar todos os profissionais de saúde do nosso município que estão empenhados em fazer o seu melhor para que essa questão do coronavírus não seja tão pior como se imagina né então que eu venho aderir a todos vocês aos pais e famílias as mães que realmente quando a Secretaria de Educação suspender as aulas não é por nada é porque é algo muito sério e assim dentro de casa já não estamos tão seguros né porque podemos receber visita e trazer o vírus então imagine todos vocês nós temos aí praticamente não sei o número exato de alunos na rede 70 mil alunos não sei qual que é o número exato mas imagine você é muita gente correndo o risco por esse vírus então assim a gente pede a compreensão de todos dos pais e famílias das mães e famílias que realmente quando for suspender as aulas e os demais atendimentos é uma causa justa nobre porque a situação é muito grave e voltando aqui também Rafa vereador Rafa as questões das obras da Sabesp lá no nosso Parque Imperial é assim a gente fica até abismado professor Zé de Mello da maneira que a Sabesp trata esse município aqui eles tratam nós com desdenho com palhaçada porque o prefeito junto com o secretário de obras vai lá faz todo o mapeamento quais as ruas mais precárias pra poder se se recapiar e parece que eles só esperam recapiar quando o asfalto estiver novinho eu vou lá fazer eu vou lá fazer a obra eu tenho que fazer sendo que essa obra que a gente pediu lá do do tronco coletor anos e anos o vereador Jânio pedindo o vereador Rafa pediu o vereador Fabinho também pediu e eles esperam o que? eles esperam a nossa prefeitura ir lá asfaltar todo o bairro pra fazer o tronco coletor tá de brincadeira com a gente né então por isso que eu pedi pro nosso presidente fazer uma convocação e trazer essa véspera aqui pra poder dar explicação pra gente não pode não pode uma empresa vir aqui ganhar milhões nossa cidade ganhar milhões e prestar um serviço porco nojento que eles prestam pra gente além do nosso esgoto não ser tratado é um absurdo o que fizeram com nossas ruas não só no parque imperial em outros bairros de barreria então eu fiquei a revolta desse vereador a indignação e dizer pra senhora Sabesp não pense em vocês que nós não estamos fiscalizando não tá daqui pra frente o negócio vai ser diferente pode ter certeza disso então essas palavras desse vereador aqui eu vim aqui agradecer a toda minha assessoria minha equipe de trabalho a minha família que está junto com esse vereador todos os apoiadores sabemos que a luta é muito difícil a luta é árdua mas esse vereador tá aqui ó firme e forte na luta em pró de um bairro e de uma cidade cada vez melhor boa tarde a todos fiquem todos com Deus próximo vereador a fazer uso de explicações pessoais vereador Chico Vilela presidente do PTB municipal de Badoirinha mais uma vez cumprimentar presidente a mesa nobres pares imprensa quem nos acompanha internautas quero senhores vereadores senhor presidente cadê o vereador Carlinhos já fugiu não vai ficar esperando né mas Carlinhos às vezes coloca algumas coisas que às vezes até é interessante né na política realmente tudo é possível e a gente não descarta nada porque a gente tem que procurar o melhor entendimento aquilo que melhor as vias né que for melhor então tudo realmente é possível sim mesma coisa o Carlinhos comenta já ouvi o Carlinhos falando e já fez comentário que de repente até vem uma candidatura né o vereador Rafa e Luizão do próprio democrata a candidatura a prefeito né o Carlinhos tem essa vontade ele tem essa vontade que sabe seja já dessa vez agora que ele coloca a candidatura dele aí a prefeito né e tem certeza que se vir vai vir muito bem mas tudo é possível na política né vereador Carlinhos de repente vossa excelência aí coloca o seu nome aí a candidato a prefeito de Barberi e vai ser um nome muito bom né o nome nome muito bom a prefeito né porque até porque o Furlan ele precisa de ter adversário não pode ter um candidato único na cidade né porque que a gente tá vendo aí que quando fala que é o é o candidato agora tá certo que é a candidatura do Furlan é é às vezes muitos já tem aquela desistência né já deixa de ser candidato porque concorrer com o Furlan e aí pra que 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 eu vou fazer já já entra já tá perdido o Carlinhos tem certeza que se ele vinha ele vem com força com garra determinado não é não é vereador Carlinhos se ele vai liberar vai liberar o microfone pra vossa excelência a parte de vossa excelência e mas antes de conceder a parte o vereador antes de conceder a parte a vossa excelência eu vou também entrar em um outro assunto o que eu quero também refere a vossa excelência refere a vossa excelência eu já concedo a parte é vossa excelência que uma sessão anterior aí vossa excelência chegou a falar aqui depois não voltou a falar mais o mesmo assunto do vereador Luizinho das maternais vossa excelência parou não falou mais nada o que que aconteceu que eu queria saber eu acho que é interessante também vereador Carlinhos a gente saber e fazer até um pedido uma solicitação um requerimento pra gente saber no município quantas maternais nós temos qual é a OES a ONG que está administrando essas maternais quem são os dirigentes dessas maternais pra gente ter todo esse amparato todo esse conhecimento não é ser oposição não é nada disso é pra gente saber nós precisamos saber eu acho que é um requerimento que eu vou pedir pra providenciar ele pra gente poder ter todo esse 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 saber qual as maternais qual as OES que está administrando quem são que estão à frente dessas maternais porque nós estamos num ano político e a gente vê muito favorecimento eu já falo assim favorecimento nesse sentido que a gente precisa tomar conhecimento pra saber como a gente agir a gente agir como vereador legislador e fiscalizador então eu solicito de vossa excelência vossa excelência que levantou essa situação aqui das maternais se quiser fazer ter junto fazemos esse requerimento eu concedo a parte a vossa excelência vereador Carlinhos vereador Chico essa questão das maternais eu não disse mais nada porque eu falei faz uma semana atrás e aí acabou passando outros assuntos e eu não comentei mas eu até esperei que o vereador Luizinho hoje fosse falar mas ele não falou e eu estou aguardando ele se pronunciar pra depois eu completar porque se eu falo alguma coisa aqui hoje pode depois o vereador Luizinho não comentar eu estou esperando ele comentar que em cima do que ele comentar e aí é que eu vou falar mas realmente as maternais está na mão de pré-candidatos a vereadores de Barueri né que administram essas maternais e pelo menos o vereador Carlinhos não tem vagas eu não é o meu trabalho não é esse mas a gente indica né porque os munícipes procuram a gente indica né mas ele só arruma pra quem é inclusive no PTB tem diretores de instituto lá no PTB filial não PTB não no PDT desculpa vereador Chico é no PDT tem lá então estão esparramados por aí agora a questão que o senhor disse de eu ser candidato a prefeito eu não tenho medo de falar não tenho pretensão sim mas tem uma condição é se o ex-prefeito Gil Arantes me apoiar e o prefeito Rubens Furlan me apoiar eu serei candidato a prefeito sim se eu tiver o apoio do Furlan e do Gil Arantes eu serei candidato sim não tenho restrição nenhuma não viu vereador Chico Virela então estou à disposição quem sabe prefeito Furlan e o Gil Arantes falam assim o nosso candidato é o vereador Carlinhos do Açougue e comigo eu ainda vou privilegiar alguns vereadores ainda vários aqui vão ser meus secretários que são pessoas boas aqui né se eu tiver essa sorte o senhor é um candidato já cortou vereador vereador Carlinhos eu acho que para Vossa Excelência chegar a ser candidato a prefeito é Vossa Excelência não pode ficar esperando muito por apoio não tem que ser uma iniciativa própria de Vossa Excelência tem que ser uma iniciativa própria de Vossa Excelência porque for esperar o apoio fica mais difícil até por conta eu vou aqui falar nome do do prefeito ele não vai apoiar Vossa Excelência porque ele é o candidato então ele não vai apoiar né o que ele pode é concordar não vereador vem candidato a gente concorre a prefeitura mas apoiar Vossa Excelência não vai ter o apoio porque ele é candidato do do Gil Arantes eu se não fosse acho que o candidato a prefeito o Furlan eu acho que poderia ter o apoio do Gil não acredito que sendo um candidato a reeleição Furlan eu acredito que o Gil não vai declarar o apoio também a Vossa Excelência também viu porque eles estão é se dando muito bem viu estão indo muito bem então eu acredito que Vossa Excelência vai ter apoio mas Vossa Excelência tem total condições total condições é tanto estrutura é com trabalho nome nome na cidade para disputar uma eleição a prefeito conforme volta a repetir quanto mais candidato nós tivermos melhor é porque o eleitor o eleitor o eleitor tem mais nomes para poder escolher para quem vai votar não fica basicamente só num candidato para ele poder votar ele tem mais opção ele tem mais para poder escolher eu hoje não posso dizer para Vossa Excelência vereador que eu apoio a Vossa Excelência até porque estou num partido sou presidente de um partido o qual num quadro já formado para disputar as eleições já comprometido já já estamos conversado comprometido no apoio então ao prefeito Rubens Furlan então eu não posso assumir esse compromisso com Vossa Excelência nesse momento não tem como fazer mas eu seria muito ficarei muito contente feliz de Vossa Excelência fosse candidato e se também eu pudesse apoiar seria ficaria muito feliz com isso mas hoje eu não posso assumir esse compromisso com Vossa Excelência porque a gente já tem um 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 acordo já temos um comprometimento já estamos nos comprometidos já de apoiar então o Rubens Furlan entendeu Vossa Excelência estava ali conversando com o vereador José de Mello volto a repetir para Vossa Excelência aqui com atenção agora de Vossa Excelência porque o PTB o presidente do partido o grupo do PTB nós já estamos comprometidos nós já temos compromisso já de apoiar o prefeito Rubens Furlan se nós não tivéssemos já esse acordo esse compromisso eu ficaria muito contente feliz de estar com Vossa Excelência viu mas no momento não tem como assumir esse compromisso que já estamos já comprometidos mas Vossa Excelência tem toda a capacidade para disputar uma eleição e sair com a candidatura própria própria agora Vossa Excelência pode estar mexendo em todos os partidos mas o PTB não tem como mexer mais viu vereador Carlinhos tá certinho já tá aí onde foi a filiação aí do vereador Reinaldo Campos então nós temos no PTB PTB nossa aí ó já tá ali ó PTB aí vereador parabéns aí ó já tá a sigla do PTB Partido Trabalhista Brasileiro o qual é volta agora a ter dois nessa casa dois vereador 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 Reinaldo Campos seja muito bem-vindo nessa legenda do partido um partido de de tradição um partido de que defende a causa dos trabalhadores um partido de muitas conquistas para o trabalhador e um partido que nós temos no estado de São Paulo uma grande liderança liderado pelo deputado Campos Machado o qual ontem nos ligou parabenizando pelo trabalho que estamos realizando aqui em Barueri e também cumprimentei o deputado pelo trabalho que está fazendo no estado de São Paulo foi uma pena que nós tínhamos já um encontro aqui no dia de ontem com todas as lideranças já que vinha lotar essa casa e mas tivemos que cancelar fizemos ontem aqui mas só com os pré-candidatos porque por conta do que está ocorrendo no país e aí nós fizemos então só com os pré-candidatos na nossa reunião e aí onde fizemos a filiação aí do vereador Reinaldo Campos no PTB seja bem-vindo vereador desejo toda a sorte do mundo no partido e pode contar sempre com esse vereador com o presidente do partido com o grupo do PTB que está montado o nosso partido quero dizer ao senhor presidente agora em exercício que deixo aqui meus agradecimentos também ao presidente vereador Fabião todos que estão funcionários que deram todo o apoio para sempre a realização dos nossos eventos aqui na Câmara Municipal de Barueri meu muito obrigado Adriana doutora Adriana e a todos vocês muito obrigado e tenha todos uma boa tarde próximo inscrito vereador Reinaldo Campos PTB boa tarde boa tarde a todos quero agradecer primeiramente a Deus por estar nessa tribuna nessa tarde terça-feira dia 17 podendo aqui em primeira mão como alguns aqui já antecederam aliás não é nem em primeira mão porque teve dois vereadores aqui que já se pronunciou no sentido de estar comunicando aí que a justiça liberou a candidatura a reeleição do nosso atual prefeito Rubens Furnan quero nessa oportunidade também parabenizar o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo pela coerência e também parcialidade dando efeito suspensivo a decisão que deixa agora o nosso muito digno prefeito pré-candidato obviamente a reeleição prefeitura elegível então isso é uma alegria para a nossa cidade a cidade de Barueri também não poderia deixar de parabenizar o nosso jurídico doutor Toscano que é coordenador jurídico do nosso prefeito e que junto a sua equipe tem trabalhado incansavelmente para que esse momento obviamente pudesse acontecer o prefeito Rubens Furnan sempre nas reuniões ou em algumas reuniões ele diz desde o princípio eu sempre estou inelegível mas ele eu me lembro que em 2016 a conversa era sempre a mesma o prefeito está inelegível ele veio candidato ganhou eleição e depois a conversa é que ele não estaria assumindo a prefeitura e no entanto já está terminando aí o seu quinto mandato querendo Deus indo para o sexto mandato na nossa cidade aqui de Barueri que ele tem muito amor e eu só tenho que agradecer a Deus por fazer parte dessa equipe de trabalho estando vereador agora filiado ao PTB estávamos aí filiado ao PTN que depois passou a ser Podemos estávamos até então presidente provisório obviamente do partido e no entanto houve uma mudança sem e eu já disse aqui volto a repetir sem respeitar os vereadores que foram eleitos pelo partido na época mas aproveitamos essa janela e migramos para o partido trabalhista brasileiro participamos ontem aqui da reunião junto aos pré-candidatos também a vereadora de Barueri partido PTB é um partido que o nosso muito digno amigo e também presidente do PTB aqui em Barueri Chico Villela vem organizando já muito então é um partido que está coeso faltando aí como ele salientou aqui mais quatro mulheres para completar o quadro mas o PTB é um partido que tem vários candidatos aí vereador Chico Villela vários pré-candidatos aí que concorreram né a eleição passada com uma boa votação e eu dizia aqui que vossa excelência já tem já vem melhor organizando o partido já muito né e infelizmente alguns partidos que hoje estão agora querendo ou correndo né atrás do prejuízo hoje o PTB é um dos partidos em que a maioria mira tentando aí causar um transtorno mas nós sabemos que isso também faz parte da política né isso não é só na política aqui em Barueri como em todo nosso país em época de eleição há esse transtorno há burbúrios há comentários mas nós estamos aí hoje fazendo parte do PTB estamos pré-candidato pelo Partido Trabalhista Brasileiro recebi ontem vereador Chico Villela nosso presidente do partido recebi ontem a ligação do nosso presidente estadual né Campos Machado nos dando boas-vindas dizendo que a sua ausência obviamente se devia por conta infelizmente dessa pandemia aí do coronavírus né então vários eventos foram suspensos inclusive o aniversário da cidade a sessão solene que estaria sendo organizada aqui nesta casa foi suspenso por conta do coronavírus essa epidemia que tem trazido muita preocupação ele nos deu boas-vindas por estarmos fazendo parte agora do PTB e agora olhando ali no painel muito eficiente os nossos amigos aqui cinegrafistas da comunicação ali já colocando né o partido da qual tenho a honra de fazer parte eu fui filiado ao PTB até porque o vereador que antes eu trabalhava na sua assessoria vereador Antônio Gomes e eu me lembro que na época tanto o vereador Chico Vilela quanto ele foram eleitos no PL né e depois o vereador Chico Vilela trouxe o PTB para Baduiri inclusive com a presença do deputado Campos Machado eu me lembro que foi ali no jornal Cidade de Baduiri e ali se reuniu obviamente o executivo da cidade vários políticos né da região aonde houve então a filiação do vereador Chico Vilela e do vereador do qual trabalhei Antônio Gomes eu me lembro que naquela eleição que foi em 2004 né foi uma eleição onde houve uma redução de cadeiras você tinha 19 cadeiras e reduziu para 13 né foi uma eleição muito difícil mas o vereador que eu estava assessorando ele veio com 3.447 votos foi o primeiro do partido o senhor o segundo o João em terceiro enfim foi o partido que teve uma votação expressiva e fez 3 cadeiras né nós no PTN que agora é Podemos né que já não está mais ali acho que não tem mais Podemos não nem pode ter mais aqui é o Barrão já está no PDT né está ali o PDT também Barrão que ele veio eleito no partido PTN que por conta da mudança da nomenclatura ficou Podemos e foi um partido que nós viemos sem nenhuma coligação um partido que veio enxuto e nós conseguimos aí fazermos duas cadeiras aqui no Poder Legislativo de Baruri nós sabemos que é muito difícil foi o terceiro partido na época mais votado veio o democrático PSDB depois PTN e nós fizemos aí duas cadeiras sem nenhuma coligação né e hoje por conta dessa falta de respeito né com os candidatos nós migramos aí para o PTB e fico muito feliz viu vereador Chico Vilela você um vereador com cinco mandatos né e se tem cinco mandatos é porque tem um reconhecimento da população porque ninguém aqui está vereador por um acaso todos nós que aqui estamos temos obviamente o reconhecimento da população e por isso estamos vereador aqui no poder legislativo de Baruri que para mim é uma honra é uma honra estar vereador não estou eu costumo dizer vereador a todo custo e nós vamos sim para a reeleição somos pré-candidatos no PTB e querendo Deus estaremos aqui de volta né nós estamos trabalhando para isso e temos que trabalhar para isso sempre eu quero até salientar aqui essa questão do coronavírus que é uma das preocupações como eu disse aqui anteriormente de muitas pessoas e eu o vereador RC Rafael Carvalho Rafa Gente da Gente ele comentava o deputado Cezinha Madureira e realmente ele fez um pronunciamento nas redes sociais dizendo que está controlado mas realmente foi diagnosticado que ele está com o coronavírus né obviamente tomando os cuidados necessários muitas vezes nós nos damos não damos melhor muita atenção para o fato mas nós sabemos que esse cuidado tem que ter né tanto que a entrada das pessoas aqui no plenário de exceções está restrita né alguns países a minha filha está fora do país ela muito preocupada ela disse pai como é que está aí porque lá fora no exterior a recomendação é não sair de casa né sair de casa só quando necessário mesmo a orientação é fazer compras via online então nós vemos aí muitas vezes querendo comparar a dengue a gripe suína aos zika vírus mas é um é um problema muito sério que afeta a respiração né afeta os pulmões então nós temos que obviamente se precaver para que nós não tenhamos outras vítimas em Barueria o prefeito Rubens Furlan suspendeu todos os eventos alusivos ao aniversário da cidade bem como feiras livres atividades do parque da maturidade atividades esportivas e as aulas da rede pública de ensino então todas as atividades por conta disso foram suspensas obviamente nos preocupa né porque você tem aquelas pessoas nós tivemos aqui ontem a reunião do PTB algumas pessoas o comércio dela o trabalho dela depende da feira né e perguntaram como é que está essa situação e foram pelo que eu pude receber de informação estou vendo aqui também a informação pela câmara de Baruri foi suspensa todas as feiras livres né e nós sabemos que há uma preocupação até por conta desse vírus que tem assolado todo o país né os países não é só o nosso país o Brasil então eu quero agradecer novamente Chico Vilela por fazer parte do partido trabalhista brasileiro e fico feliz em saber que o nosso prefeito Rubens Furlan é candidato a reeleição né agora em 2020 e com fé em Deus as coisas vão acontecendo obviamente de acordo com a sua vontade então nós mais uma vez eu reafirmo fico muito feliz em sair do Podemos e ir para o PTB porque qualquer outra sigla contra este governo da qual fazemos parte somos contrários até porque este governo tem feito um excelente trabalho na nossa cidade nós vamos estar completando agora 71 anos de emancipação política administrativa de Baruerim e nós de 2017 para cá quando houve aí a mudança de governo e nós eleitos e assumimos aqui no dia primeiro de janeiro tivemos a honra e temos a honra de participarmos do governo dinâmico e que tem transformado a cidade a cidade de Baruri eu tenho a honra e volto a repetir de nascer aqui na cidade de Baruri 52 anos que moro aqui em Baruri nasci ali no bairro do Jardim Beuval e posso dizer que de 83 até 2020 onde nós estamos neste governo governo Rubens Furlan o município de Baruri só tem crescido que Deus continue abençoando a nós parlamentares e que esta doença o coronavírus possa sair essa epidemia esse vírus possa sair dos países e nós possamos voltar à normalidade porque até para cumprimentar as pessoas estão assustadas ninguém cumprimenta mas ninguém às vezes se chega que se fica desconfiado cumprimento ou não cumprimento mas que nós tenhamos esse cuidado obviamente mas sabendo também nos portarmos muito obrigado nosso presidente Fabinho do Imperial que ficou muito bem ali Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus próximo vereador escrito na explicação especiais vereador Silvio Macedo futuro democratas presidente nobres pares aos amigos que nos acompanham pela internet uma ótima tarde a todos quero iniciar minha fala cumprimentando a todos mas em especial o prefeito Rubens Furlan que ontem conseguiu reverter a situação e assim se tornar em condição de se inscrever para para a reeleição isso alegra todos nós acho que o grupo fica mais seguro e mais unido quando aquele que está à frente está bem e está seguro não é vereador Reinaldo? então a gente esperava por essa notícia e eu tenho certeza que agora a composição inclusive dos partidos vai favorecer porque há um ambiente mais seguro nesse sentido e eu tenho certeza vereador Chico Vilela que as coisas caminharão da melhor forma possível e eu acredito que até o partido que vossa excelência preside vai estar um pouco mais aberto aí a novas composições porque afinal de contas existe um grupo unido e Barueri cresce e Barueri se beneficia quando esse grupo está unido então acho que é o momento de nós repensarmos e nos posicionarmos em favor da cidade em favor do grupo que tem administrado essa cidade e tem conduzido tão bem então eu faço votos que todos nós aqui que eu por exemplo provavelmente vou precisar mudar de partido por conta da questão da mudança da lei aí da cláusula de barreira outros vereadores também está nessa condição e sempre fica uma dúvida uma tensão para onde irmos nesse momento a gente sabe que a reeleição ela depende muito em qual grupo em qual partido nós vamos estar e eu faço voto que as nossas escolhas sejam assertivas e que a gente tenha condição de desempenhar o nosso trabalho da melhor maneira possível a cada um dos colegas aqui falo agora de um assunto bastante preocupante vários colegas já colocaram aqui que é um momento extremamente difícil que o nosso país está vivendo a partir do avanço dessa pandemia do coronavírus mundo afora e o Brasil já vinha se preparando para que pudesse da melhor maneira possível enfrentar esse momento então o ministro da saúde desde o primeiro momento em que a notícia se espalhou se espalhou que essa pandemia ia avançar ia chegar aqui no nosso país já começou uma série de orientações e é um momento realmente crítico nós nunca passamos por um momento como este e é um momento de nós termos muita atenção e seguir as devidas orientações é um momento de nós mudarmos comportamento rever algumas questões porque essa situação se agrava a cada dia as notícias vão chegando vão nos preocupando não tinha casos de morte agora já chegou a notícia que já tem dois casos registrados no país em São Paulo os números realmente vão avançando e a gente sabe que daqui a pouco não se controla até para quantificar vai ser muito difícil porque o vírus ele se manifesta sobretudo na pessoa em condição boa de saúde e de repente a pessoa nem vai ao médico e ela está com aquele vírus com capacidade de repassar de transmitir e então vai ser difícil até quantificar o número de casos mas as notícias que chegam realmente são extremamente preocupantes exigem de todos nós uma atenção um cuidado uma mudança no nosso comportamento a cidade de Barueri não é diferente seguindo todas as orientações do governo federal do Ministério da Saúde da Organização Mundial da Saúde seguindo também as orientações do governo do estado já tomou uma série de medidas para conter o máximo o avanço desse vírus as escolas estão sendo durante essa semana já no processo gradativo de liberação dos alunos a partir da semana que vem as escolas já não mais estarão funcionando os alunos estão liberados para ficarem em casa as escolinhas os serviços diversos serviços oferecidos pela Secretaria de Cultura eventos as escolinhas também no esporte já estão interrompendo as suas atividades há uma orientação para que as pessoas fiquem em casa se protejam se preservem quanto menos exposição melhor e uma preocupação especial com o público de maior risco no caso do meu pai tem 88 anos minha mãe 84 graças a Deus estão bem estão saudáveis mas há uma preocupação Barueri como o Brasil tem um número grande de idosos e há uma atenção especial com esse público hoje mesmo passei lá vi meu pai vi minha mãe fiz algumas orientações acompanhamos e é preciso que todos nós tomamos esses cuidados quanto menos esse público de risco circular no bairro na comunidade melhor as crianças também há uma grande preocupação com relação às nossas crianças que embora o índice de letalidade é muito pequeno mas as crianças ela é um potencial transmissor porque ela circula e vai com o vô com a avó com o tio e as uma criança que ela pode ser uma portadora desse vírus e causar essa transmissão que Deus possa nos proteger de uma maneira especial aqueles mais frágeis mais vulneráveis que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo e nos ajude a passar bem por esse período tão difícil seguindo também essa orientação a igreja católica hoje o nosso bispo diocesano escreveu uma carta a todos os padres orientando os fiéis como os padres deveriam proceder orientar os fiéis que participam das celebrações dominicais durante a semana para que possa minimizar os efeitos então há uma orientação para que aumente o número de celebrações para que a igreja fique mais vazia e assim ter mais espaço entre um fiel e outro os eventos alguns eventos maiores estão sendo já de maiores concentrações já estão sendo cancelados adiados a renovação carismática católica iria fazer um grande evento no próximo final de semana um simpósio no sábado aqui no centro de eventos já a presidência do conselho estadual já soltou uma nota adiando cancelando esse evento e outros eventos que estavam sendo também organizados já estão sendo revistos justamente para que nós possamos nos unir e nesse momento é interessante que nós não podemos literalmente nos dar as mãos mas de uma maneira ou outra nós precisamos nos unir no sentido de tomar atitudes preventivas e que venha a atrasar o avanço desse vírus que já está aí já é uma realidade e não tem como negar e achar que não é conosco e que com a gente não vai acontecer infelizmente tem pessoas que levam um pouco na brincadeira existem alguns fake news mas a gente percebe que o assunto é muito sério e nós precisamos encarar com firmeza com muita sabedoria mas sobretudo com esperança e com fé fé que nós temos um Deus que cuida de nós que nos protege que nos abençoa e que nos livra do mal então é importante nós não perdermos em nenhum momento a nossa fé a nossa esperança a serenidade precisamos manter a serenidade a tranquilidade e enfrentar da melhor maneira possível com sabedoria com prudência sobretudo esse momento em que todos nós estamos vivendo queria chamar atenção por exemplo para uma situação os bancos de sangue estão ficando vazios porque é uma sensação de pânico as pessoas não estão saindo de casa e eu queria aqui convidar as pessoas que são doadores de sangue aqui com com prudência com segurança mas que vá até o banco de sangue faça lá sua doação porque é um caso de saúde pública nós precisamos há muitas pessoas que dependem dessas desses doadores para manter ali o banco de sangue com condição de atender a tantas pessoas hospitalizadas e que dependem dessas doações então há uma maneira segura com certeza de fazer essa doação de sangue então fica aqui o nosso apelo para que as pessoas que são doadoras permanecerem doando ajudando a salvar vidas procure o banco de sangue com certeza existe todo um protocolo seguro para que seja feita essa coleta de sangue também um apelo aí a toda a nossa população a gente sabe que no momento de crise os pequenos comerciantes os pequenos empresários são os mais atingidos quanto tempo suportam uma empresa pequena um mês 15 dias dois meses então nesse momento às vezes há uma corrida às grandes marcas para se abastecer e aqueles comércios pequenos locais aquelas pequenas empresas que mantêm ali a economia girando muitas vezes são as principais atingidas e aquelas que primeiro quebram então também que nós possamos ser conscientes nesse sentido sobretudo aquelas empresas que são responsáveis e que num momento como esse não abusam não abusam não usam de um oportunismo nesse momento para ganhar dinheiro mas que sim estão ali procurando se manter oferecer produtos oferecer ali alternativas para que ajude a nossa população e que Deus nos proteja nos ajude a passar por esse momento difícil que eu tenho certeza que o povo brasileiro é um povo bom ordeiro os nossos barueriense também é um povo que vai saber passar da melhor maneira possível por esse momento que Deus nos ajude só aqui uma fala para todos os nossos munícipes a Câmara Municipal também dentro dessa orientação precisou restringir o acesso aqui a sessão hoje transmitida somente pela internet não foi possível o acesso do público aqui nesse plenário e também nos gabinetes não vai ser possível agora aos nossos munícipes acessar os nossos gabinetes por um período indeterminado mas que a população continue acessando a nossa assessoria as nossas redes sociais nós vamos estar de alguma maneira mantendo o nosso trabalho e assim o nosso compromisso de continuar o nosso trabalho aqui na cidade de Barueri obrigado a todos pela atenção Deus abençoe e proteja a todos nós não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra e explicações pessoais esta presidência declara encerrada a presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 24 de março de 2020 terça-feira às 9 horas e 30 minutos tenham todos uma boa tarde para a próxima para a próxima